Nego 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 Você é ruim pra me fechar Pode ruer, ruer, ruer Eu nem te ligo, eu tô zumbando de você Pode ruer, 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 eu nem te ligo, eu tô zumbando de você Pode ruer, ruer, ruer Eu nem te ligo, eu tô zumbando de você Pode ruer, 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 eu nem te ligo, eu tô zumbando de você Tchau, tchau.